A galinha carejó e o galo pintadinha A galinha usa galo e o galo usa galinha A galinha ficou doente e o galo ficou doente E os pintinhos ficou doente, o seu doutor ficou doente Todo mundo morreu, acabou A galinha ficou doente e o doutor nem ligou E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era o Zé Bostola e a enfermeira era um buru-mure E a agulha da injeção era a agulha da injeção Agora chega! Acabou